Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Bom, e o nosso tema agora é o nosso tema do canal, que é uma chave do canal Essa pessoa pensa em você? Vamos descobrir se essa pessoa ainda pensa em você, gente? Será que ela pensa em você? Canal Enigma do Oriente Eu falo, penso em você, mas você vai entender como essa pessoa pensa em mim Exatamente assim Canal Enigma do Oriente, venha fazer diferente, venha ir para o Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e fazemos qualquer magia, qualquer feitiço Especialidade e amarração amorosa, pessoal Você que está com problema na sua área amorosa, fazemos e fazemos qualquer feitiço, qualquer tipo de trabalho, tá bom? Olha, lembrando a vocês também que para quem não pode pagar uma consulta completa Fizemos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? Por um valor simbólico E resposta via áudio de WhatsApp, tá pessoal? Não necessita marcar consulta para obter a resposta da promoção de cinco perguntas E temos consulta com vídeo chamada que é sempre a mais indicada também, tá bom? Não fazemos trabalhos nenhum sem fazer uma consulta Por que, Igor? Porque temos que saber qual entidade vai trabalhar para você, tá bom? Se é a Dona Maria Padilha, se é seu Tranca Rua, se é a Dona Maria Mulambo Se é o Povo Cigano Maravilhoso Bom, essa pessoa pensou em você hoje? Ou seja, essa pessoa pensa em mim, Igor? Vamos ver Afastei as três opções Vamos para a opção número um A Pedrinha Marrom Se essa pessoa pensa em você Você vai mentalizar essa pessoa Vai trazer energia dela para cá E assim, ó, nós vamos descobrir tudinho Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você Canal Enigma do Oriente Para você que fez a sua escolha e optou pela opção número um Se essa pessoa pensa em você Gente Essa pessoa, uma pessoa Que ela pensa em fazer uma declaração amorosa para você, tá? Ela já planeja isso Ela quer ofertar o amor dela para você Muitos de vocês Vão receber uma oferta de amor dessa pessoa Essa pessoa vai se comunicar com você Vai se movimentar Porque tem muitos sentimentos por você E vai, vejo aqui, ela trazendo uma notícia muito importante, tá? Essa pessoa Ela quer viver momentos muito apaixonados com você Essa pessoa está sozinha Não está com mais ninguém Essa pessoa pode até falar para você que está alguém Ou alguém falou que essa pessoa tem alguém Não tem, gente Ela está sozinha Está se preparando para ir até você E vejo uma grande mudança entre vocês, tá? Parece que se tratava de um triângulo amoroso Só que esse triângulo amoroso acabou Entendeu? Ou é só uma coisa de aparência que esse casal tem Acabou Se não acabou, está acabando A energia está muito forte para isso E vejo você tendo celebrações com essa pessoa Vejo que essa pessoa estava em dúvida Porém, agora não está mais em dúvida Essa pessoa, vejo ela comemorando com você Ou seja, muitas pessoas que estão no triângulo amoroso Essa pessoa já se decidiu, tá bom? Para quem não está no triângulo amoroso Essa pessoa quer celebrar com você Ela vai te encontrar Vai te ofertar amor Ao invés de vocês comemorando E não demora, gente Cavaleiro de espadas Essa pessoa Uma pessoa que vai se comunicar rápido com você E ela vem já decidida Ela pensou bastante antes de vir Ela está te vigiando E ela vem te procurar E não demora Que notícia gostosa, hein, pessoal? Nossa, que beleza Começar assim já Ela não demora te procurar Vejo que ela vai vir te procurar Porque ela tem medo de te perder Essa pessoa É uma pessoa que ela está triste Ela está se sentindo sozinha Abandonada sem você Sem você ela fica perdida Parece que muitos aqui se afastaram dessa pessoa E ela se sentiu isolada Aonde ela fez Tomou uma decisão E agora ela vem Entendeu? Seja a situação que for Essa pessoa vem pra você Porque ela não está bem com ela mesma E ela entende que você Traz estabilidade pra ela Ou você pode dar uma estabilidade pra ela Uma harmonia Que ela nunca teve Essa pessoa tem muito sentimento por você Só que é uma pessoa Que ela não abre o coração Não fala Por isso que eu vejo Que ela vai se declarar Ela vai sim A insegurança dela acabou E vejo que ela está Agora Com total sentimento por você Com muita clareza Tá? E eu vejo ela realmente Realmente Falando uma coisa Que era oculta pra você Ela vai te contar Alguma coisa que estava oculta Além dos sentimentos dela Vejo que essa pessoa Está se libertando De uma situação Tá? Está se desapegando Do passado Pra viver uma nova aventura De amor Tá? Essa pessoa Ela realmente Nesse momento Ela não está bem Com ela mesma Ela já tem uma clareza E já sabe O que vai fazer Pra vida dela Ela realmente Tomou algum tipo De decisão E logo logo A maioria das pessoas Do Montinho 1 Vai saber Parabéns pra quem Escolheu o Montinho 1 Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando a vocês Que eu fiz uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Sem necessidade De marcar consultas Canal Enigma do Oriente Opção 2 A Pedrinha Azul Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Vamos descobrir Vem pro Enigma Você também Compartilha esse vídeo Em grupos de Facebook Grupo de WhatsApp Bom Pra você Que escolheu Opção número 2 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Essa pessoa Pensou em você Já está planejando Melhorar as coisas Ela já está Mais equilibrada E está bolando Uma estratégia Pra ir até você Por quê? Porque ela está Ouvindo a voz Da intuição Tá? Essa pessoa Está pensando Com calma E com clareza E vem Na sua direção Porque tem sentimentos Por você Ela vai vir movida Pela paixão Pelo desejo É uma pessoa Que vai vir sim E ela vem Por quê? Porque ela estava parada É uma pessoa Com muita sabedoria Só age Com prudência Agora ela vai se movimentar Com segurança Na sua direção Ou seja Ela sabe o que quer E agora ela vem Parou Pensou E agora vem A tartaruga Vai se movimentar Na sua direção Tá? É uma pessoa Que quer renovar As coisas Entre vocês Ela buscou Um equilíbrio E esse equilíbrio Veio E agora ela vai Vim conversar Com você Uma coisa franca Uma conversa Aberta Por quê? Porque essa pessoa Ela está arrependida Ela quer voltar Para os seus caminhos Entendeu? Eu vejo ela chorando Pelo leite derramado E ela vai disputar você Seja com quem for Porque descobriu Que tem amor por você Parabéns para quem Escolheu o seu número 2 Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Não combinou Com a sua realidade? Faça uma consulta Particular WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos Com qualquer feitiço Com qualquer trabalho Especialidade É uma ração amorosa Tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Que eu fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Tá gente? Essas respostas São mandadas Por gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Sem necessidade De marcar a consulta Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Vamos descobrir Juntinhos aqui No canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Deixe o seu like Participa do canal Ative o sininho Manda pra sua amiga Sua amiga tá precisando Desse vídeo Manda pra ela Seu amigo tá precisando Manda pra ele Canal Enigma do Oriente Pra você que fez A escolha aqui Da opção número 3 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Pensou sim, gente Se a pessoa tá lá No racional Tá lá paradona Tá lá se achando Um pouquinho demais Porém Essa pessoa vai trazer Uma grande virada Na sua vida Por quê? Ela não consegue Se manter tão fria Porque tem muito amor No fundo Esse ser humano Te ama Te ama muito Esse ser humano Deseja te reencontrar Rápido Você não sai da cabeça Do ser humano Ele quer e sonha Ter uma família com você Quer ter uma estabilidade Com você, gente Essa pessoa aqui Quer uma segurança Uma estabilidade Ela quer trazer pra você Um equilíbrio Na sua vida A carta do sol A melhor carta Do baralho cigano Do tarô Fala de satisfação Alegria Energia Boa Brilho Sucesso E muito amor Gente Essa pessoa te ama Te ama E vejo no momento Essa pessoa Trabalhando duro Pra recomeçar Esse amor com você Muitos aqui Realmente vão É uma reconciliação Outros é um novo amor Mesmo Tá? Eu vejo que essa pessoa Vai vir pra você Com rapidez Tá? Essa pessoa está no racional Mas está com sentido Novo na vida dela Vocês tem uma conexão Muito forte Em você Essa pessoa Você pensa nela Ela pensa em você No mesmo momento Tá? E movido Por esse lado Racional dela Por esse desejo Racional Ela vai realmente Consertar as coisas Ela vai É... Como eu posso Falar pra você Ela vai corrigir A vida dela Porque ela estava Andando Levando a vida dela De forma Errada E agora Ela achou o caminho Por isso que ela Vai agir com sabedoria Vejo aqui O início Pra muitos de vocês Com muita honestidade Com muita clareza Com muita sabedoria Tá bom? Essa pessoa Pensa muito em você E pensa em consertar as coisas Se reaproximando Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Minha gratidão A todos vocês Que fazem do canal Sucesso E aí E aí Obrigado.